eu puse para foto, olha, para a moeda sair para tudo de novo, olha ué, cadê ela princesa, se fosse o passarinho que estava aqui ué, cachorra não, meu amor, e ela princesa olha, 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 olha Sofralia. E aí, né? Cadê ela? Pra curar. A dona parece ter um perdido nela agora. Ela agora perdeu essa. Ela vai dar uma rota boa pra tirar, porque a bicha é insistente, né? Cadê ela? Procura. Cadê ela? Cadê ela? Procura. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? E aí 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 e voltou para trás de onde começou é uma essa a coda minha cachorrinha tirou não obrigado